Nascido no catete Tony Lizetti em fevereiro deu à luz Já trabalhou na feira, mas trabalho não seduz Wilson de visão é mandigueiro, talentoso e boa vida O primeiro ritmista nem tinha chegado aos trinta Delírios manhas do destino Lhe tomaram de assalto E estalou-se o desatino Aparecida mulata Chave de cadeia lhe pegou na veia Malandro que é malandro não bobeia E o Wilson de visão de butiquim em butiquim Vai se encropando tristeza no seu tamborim Nascido no catete Cabeça de corpo da dona Giro É do batuquim Não é de jogar confete Sua mãe, Tony Lizetti em fevereiro deu à luz Já trabalhou na feira, mas trabalho não seduz Wilson de visão é mandigueiro, talentoso e boa vida O primeiro ritmista nem tinha chegado aos trinta Delírios manhas do destino Lhe tomaram de assalto E estalou-se o desatino Aparecida mulata Chave de cadeia lhe pegou na veia Malandro que é malandro não bobeia E o Wilson de visão de butiquim em butiquim Vai se encropando tristeza no seu tamborim Tamborim Vai se encropando tristeza no seu tamborim E o Wilson de visão de butiquim em butiquim Vai se encropando tristeza no seu tamborim E o Wilson de visão de butiquim em butiquim Vai se encropando tristeza no seu tamborim Tamborim Vai se encropando tristeza no seu tamborim E o Wilson de visão de butiquim em butiquim em butiquim Muito boa noite! Obrigado! Aplausos Aplausos